Olá minha gente, estamos de volta. E hoje eu ia fazer uma reflexão breve sobre uma frase do Lula que você já ouviu, já leu por aí. No auge dos processos contra ele, em que ele se proclamava inocente, ele mesmo disse várias vezes, vou provar minha inocência porque a verdade vencerá. Não é de hoje que muitos e excelentes juristas do país e também juristas internacionais de igual peso vêm alertando para o fato de que os processos instaurados contra o ex-presidente Lula são nulos. Seja pela incompetência processual do juiz, seja pela falta de imparcialidade do julgador Sérgio Moro, seja ainda pelas graves violações às franquias constitucionais do processo. Essas anomalias processuais todas eram mais do que sabidas, tanto pelos que detêm algum conhecimento técnico jurídico, quanto pelos leigos, que olhavam para a operação Lava Jato sem paixão e sem moralismo enseguecedor. Nem era preciso, portanto, que o site The Intercept Brasil revelasse essas verdades auto-evidentes sobre a Lava Jato. O problema é que muitos não queriam e muitos ainda não querem saber a verdade. O que importava, e talvez ainda importe, era, e talvez ainda seja, a condenação de Lula e a destruição de todo o seu legado, a qualquer custo, mesmo que ao custo da nossa normalidade institucional. O site Intercept Brasil escancarou para os que querem e para os que não querem ver que o ex-juiz da Lava Jato tinha lado e, além disso, violou, ou melhor, aniquilou o devido processo legal no caso Lula. E isso sem contar a falta de provas para a condenação. Não é exagero dizer que os processos contra o ex-presidente não passaram de tramóia jurídica, que na linguagem do foro chama-se chicana. Para os adversários de Lula, tudo bem, tudo normal. A Constituição e a lei não passam de simples detalhes. O que importa é a condenação do líder popular petista, com ou sem prova, com ou sem devido processo legal. Para esses, mais do que a justiça, o que importa mesmo é o justiçamento de Lula, a sua aniquilação. Mas a verdade tem força. Uma hora ou outra ela sempre aparece, como dizem os portugueses. Tudo o que se faz entre quatro paredes acaba subindo ao telhado. As revelações da Lava Jato confirmam isso. Juiz e acusadores tramavam as escondidas entre as paredes do fórum a condenação do Lula. E pior, as mensagens vazadas revelam que o ex-magistrado da Lava Jato protegia políticos adversários do petista, como Fernando Henrique Cardoso. Protegia o ex-presidente da Câmara, o golpista Eduardo Cunha, de quem já nem se fala mais. Com o que revelava também que o ex-juiz estava embarcado no golpe. Que ainda está em andamento. Mas, independentemente das revelações do Intercept Brasil, já era escancarada a atuação política e político-partidária do então juiz da Lava Jato. Basta dizer que ele perseguiu Lula e ato contínuo embandeirou-se no bolsonarismo. Muitos importantes juristas alertavam para o fato de que o ex-juiz de Curitiba combatia a corrupção corrompendo as instituições. Como já diziam Montesquieu e Rousseau, a pior corrupção é a corrupção das leis. Com muito espírito, alguém afirmou. A Lava Jato corrompeu as leis e acabou corrompendo o combate à corrupção. E nisso tudo foi coadjuvada decisivamente por uma mídia corrupta, que é porta-voz das elites igualmente corruptas deste país. E parte dessa mídia segue corrompendo e traindo seu compromisso público. É criminoso o silêncio de alguns grandes jornais e revistas, notadamente o silêncio do Grupo Globo a respeito das mensagens vazadas pelo Intercept Brasil. Fazem questão de manter seu público leitor e espectador na ignorância, cativo, manipulado. Nestes tempos de pós-verdade, fake news, auto-verdade e mentiras, a mídia golpista só nega informações para salvar a própria pele, pois o golpe e as falcatruas jurídicas que ela apoiou estão nus, escancarados, a não ser para aqueles que não se importam com a verdade. Por outro lado, os membros do Ministério Público, integrantes da Força-Tarefa Lava Jato, também fizeram das suas, ao arrepio de suas missões constitucionais. Além da atuação parcial, política e partidária, arranjaram um jeito de se autopromover e ganhar dinheiro extra com a operação que comandavam, cheios de soberba e vaidade, como se estivessem acima da lei e dos homens. Todavia, a verdade, que já era visível, começa agora a ficar irresistível. O grande problema é que nesta era da mentira, uns não querem enxergar a realidade, outros, ingênuos ou nem tanto, preferem apoiar os mentirosos. Sabe-se que a verdade tem força e muitas vezes chega a doer. Pode-se até ignorá-la ou mesmo escondê-las por algum tempo. Mas ela vem, ela vence. Era isso por hoje. Espero continuar contando com a vossa companhia, os vossos comentários, curtidas, sugestões no Facebook, no YouTube, para que possamos continuar dialogando. Muito obrigado. Até a próxima. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Tchau. 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 Tchau.